Tá ótimo, Débora. E da Débora, vamos direto agora com o Felipe Nascimento, que tem informações sobre as empresas ligadas ao setor do turismo, que já estão tendo um reflexo de alta nessa segunda-feira, muito provavelmente ligadas aí a essa notícia da vacina, né, Felipe? Conta pra gente quais são essas empresas que estão mais se destacando hoje. Pois é, Paula, depois da divulgação de que a vacina lá nos Estados Unidos deve começar ainda hoje, as empresas ligadas ao turismo já começam a despontar aí nas altas. Como a Débora disse agora há pouco, o CVC lidera aí as altas na Bolsa de Valores aqui de São Paulo e também, agora há pouco, a gente tinha uma alta de azul, 1,13%, Gol também, companhia aérea, com alta de 0,70% e a Embraer com alta de 1,55%. Então, essa notícia de que provavelmente os Estados Unidos comecem a vacina hoje, né, também há expectativa que, de repente, ao ter a vacina, ao ter a imunidade, também abram as fronteiras, né, os voos comerciais pro Brasil começam a retornar, então as empresas ligadas ao turismo crescem na Bolsa de Valores. Também, a queda do dólar, né, o dólar abrindo em alta, em baixa hoje, né, tá sendo cotado agora a R$ 5,02, um patamar bem baixo aí mesmo das últimas semanas. Então, essa expectativa, né, de imunização baixa do dólar faz com que as empresas muito prejudicadas durante a pandemia, as empresas de turismo, elas comecem a sentir os reflexos positivos. O Paulo, se você me permite, eu quero fazer uma pergunta pro Rodrigo Glatt, nosso convidado aí de hoje, ele tava falando agora há pouco sobre as empresas que sentiram reflexo, mas que provavelmente devem demorar aí pra sentir uma retomada, como os shoppings, né, eu queria perguntar pra ele na outra ponta, se essas empresas de turismo, aviação, todas essas empresas que sentiram um grande impacto da crise do coronavírus, e agora elas veem essa retomada com a esperança da vacina, da imunização pros próximos meses, pros próximos meses. Eu queria saber a opinião do Glatt aí, em relação a isso, como que ele projeta essas empresas especificamente. Eu concordo com isso, né, na verdade, assim, com a retomada, né, da economia e abertura, né, de fato, essas empresas também foram bastante, as ações foram bastante penalizadas lá na, principalmente em março, em abril, né, e elas, de fato, têm riscos operacionais maiores, né, então, e aquilo, naquele momento, sempre quando tem uma crise, como são empresas bastante alavancadas, do ponto de vista operacional, sempre existe a preocupação de que elas possam ou precisar de capital, ou eventualmente quebrar, enfim, né, e até uma delas, né, a Latam, pediu recuperação judicial nos Estados Unidos, né, Azul e Gol, de fato, tiveram alternativas pra isso, né, buscaram alternativas no mercado, né, pra se financiar, e estão aí, de certa forma, mostrando uma recuperação operacional bastante interessante, né, nesses últimos meses, a gente tá vendo aí, Azul falando aí que vai operar 85% da capacidade aí nesse mês, enfim, de fato, as pessoas estão perdendo o receio, né, e estão fazendo suas reservas e utilizando os aviões, né, então, de fato, assim, do ponto de vista operacional pra essas empresas, a gente vai continuar vendo elas se recuperarem, né, a questão é como elas vão equacionar, de fato, né, não só os passivos financeiros, mas também do ponto de vista operacional, né, porque não é tão trivial você colocar ou retirar aviões de operação, né, não é um negócio muito simples de fazer, então, é um negócio que é mais gradual e que tem que ser feito com muito cuidado pra não gerar nenhuma descontinuidade operacional.